Vamos continuar, alguns agradecimentos são importantes e antes de mais nada, para que eu não esqueça, e todos são testemunhas disso a eliminação Cristiano Desideri fazendo som para vocês aí, Fernando Narciso, fazendo som aqui para a gente Paulo Sininho, mais uma vez, muito obrigada a vocês queria agradecer da minha equipe, ao meu personal manager e minha esposa, a Patrícia Mano queria agradecer, desde a minha assistência de imprensa gostaria de agradecer ao hiper, super, mega, plus, extra tudo o que vocês possam imaginar, .com.br Sgt. Christ, nosso produtor Gold, 2Manger, Barman, Sushi Man, tudo Se vocês precisarem, vêm com o saco Aos nossos vozes, a Leice e o Charles e queria uma salva de palmas especial para Marcelo Elias de Jesus e para o meu coração Palavra e o goleiro de cada dia Pelo nosso 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 goleiro de cada dia E aí fica muitíssimo especial a nossa noite O mais legal de tudo é que assim Eu moro aqui, meus grandes amigos estão aqui Então quando eu passo o show É legal que eu vou lá pedir isso Quero começar o meu agradecimento E dando os parabéns De certa forma, como eu também Sou merecedor desses parabéns Porque este ano faz dez anos Que os artistas reunidos foram Então eu falo para os artistas reunidos Agradecer o meu irmão e o meu chato Simorinho e o nosso goleiro de cada dia Eu não esqueço de falar isso Porque eu aprendi muito forte Com o Simorinho Porque ele é um ano mais velho que eu E... Não, não é um ano? É realmente isso Na minha conta é isso Um ano mais velho que eu E... E eu comecei A tomar, digamos assim Prazer Subir ao palco e cantar Vendo o Simorinho cantar E eu não estou fazendo demagogia Porque eu falo isso para ele Então... Diria que 80% dos arranjos que vocês ouviram aqui É de autoria de figuraça Que vale muito a pena sentar Uma vez e tomar alguma coisa Não ocorre, infelizmente, hoje em dia Mas... É... Não é o caso dele Mas... É... Quem conhece sabe Autor de vários arranjos que foram tocados aqui hoje Otávio de Moraes, obrigado a mesma vez Esse capítulo da minha velha Fiquem muito perto dele Os memórios Vocês são pequenininhos Já estou vendo que eu vou ter que botar Um três tabela no camarim Para tirar conta de vocês Mas... Obrigado pela presença Estão me entrevendo no futebol Eu vou voltar E... Meus grandes amigos Marcelo da Nexcel Obrigado, Marcelo, pela presença Renato, o governo E família Da família adulta E as aéreas E... Meus... Dois parceiros É... R.V.B. e Sáenz Sem essa moçada Seria muito excelente Um graça Para cá Aplausos 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 Aplausos